Pescados, frutos do mar, carnes nobres, tem também vinhos de várias partes do mundo, cervejas artesanais, produtos importados. Se você quer aquela comida oriental fresquinha, você encontra aqui também. Tudo isso e muito mais com preços especiais e promoções é no Mediterrâneo. Eu vou passar a programação da semana para você poder aproveitar. Aqui no Mercadão da Cidade, no Box 39 em Santa Bárbara do Oeste, você pode vir de quarta-feira porque vai ter Double Shop a partir das 5 da tarde até as 8 da noite. De quinta-feira tem Double Caipirinha, que delícia! E olha só, com caipirinha, com cachaça, Santa Capela aqui da nossa região. E à noite você encontra comidas orientais, então venha jantar, entrega a sua família, o ambiente é super gostoso aqui no Mercadão da Cidade, vale muito a pena. Tem toda a segurança que você precisa, lugar para estacionar e os preços são especiais. Sempre tem uma promoção para você. Agora, se você quer fazer aquela comida oriental em casa, olha só que dica bacana. Tem salmão fresco todos os dias, então aproveita e preços especiais também. Eu vou te passar o endereço novamente. Nós estamos no Mercadão da Cidade, aqui em Santa Bárbara do Oeste, no Box 39. Aproveite, leve saúde e qualidade também para a sua casa aqui na Mediterrânea. Música